Epa, de novo? Ih, rapaz, é o Kaique e o Zé e o Bernardo contra o Ven... Ih, mas o Venho jogar bem, caralho, que que tá reclamando? Vamos jogar bem, o Venho é mó viciado, mano. Ah, não, não, não tem nem como jogar com o Maurício, a gente já perdeu, né? Vou nem apostar, vou apostar assim 10 mil porque eu sou vida louca mesmo. Sou bom, mano, sou o tom do louco. Vou meter o tom do louco aqui na cama. Mano, eu vou ficar só aqui, só observando. Não, nossa, o Bia, pô! Caralho, mano. Vou até trocar de traje, viado. Maurício, é Maurício. É moral, hein? Moralzinho. Pronto. Ô, mano, caraca, Maurício, tu é doida? Que foi, caralho? Não começou, Maurício. O irmão começou, tu já me matou, cara. Ah, roubou minha kill, cara. Pode? Ah, meu Deus do céu, cara. Que que é isso, Maurício? Tem o que nessa arma, cara? Mano, mano, que bom, mano. Ai, mano, peraí. Ah, safado, o gameplay me matou, mano. Não sei como eu não matei ele. Ah, roubador de kill. Já tá 4x1. Já tá 4x1. Puta que perio. Atira bem aqui. 5x1. Pelo mundo concentrado, aí, pelo mundo concentrado. Não mata-mata, meu Deus. Já revelei, né? Tá nessa já, né, Maurício? Procura nego aqui. Tá revelando, né, Maurício? Já tá nessa. Tá na boca, mano. Tipo, você tá... Tá só fazendo isso aí, quando vai lá, turma. Tá falando sem, só sem, só isso. Mano, mano, você até que eu tinha aqui, só pra... Ah, é verdade. Caraca, passaram o rodo no... No gameplays aqui. Fui eu? Pô, geral, o time deles em cima do prédio. Caralho. Fode. Eu tô aqui embaixo. Eu não gosto de jogar em cima das coisas, mano. Moral, cara. Que isso? Eu gosto de jogar na moral mesmo, porque eu sou... Eu sou do show mesmo, tio. Tem um cara na direita aí, ô, Maurício. Tá ligado. Ah, Caíque. Vai, desliga aí. Desliga aí, por favor, mano. Se eu for, desliga. Beleza. Uh, muito obrigado, Caíque. Muito obrigado. Pô, o Fael tá em cima... O Fael tá em cima da ponte, safado. Toma, Fael, sai daí. Sai da... Sai da frente, meu Deus. Ai, caralho. Onde é que tá... Eita, porra. Todo mundo se matando aqui, cara. Que loucura. Cara, que cara que tá aí. É, eu também acho. Ô, Maurício. Aí sim, Fael. Sai, mano. Sai, mano. Sai, mano. Mano. Ai, caralho. Não é amigo, porra. Que se você tá se matando... Tá que pariu. O gameplay já rodou ali, que nem Beyblade. Já rodei o Fael também. Que rodou aqui com Beyblade. Já foi o... Ih, rapaz. Mano, isso é muito grosseiro, mano. Ai, meu Deus. Eu vou morrer, meu Maurício. Rapaz, eu tô zoando geral, hein. Só por Deus. Eu saio... Sai, sabe por que é que eu liguei? Ai, não vi isso. Porque eu sou noob demais. Nossa, mano. Ah, não, mano. Meu Deus. Mano, meu Deus. Ainda foi o Maurício. O cara que tá com ele. Ah, ele tinha dois ali, mano. Maurício, como que tu não matou você? Foi o cara que teve. Tá com ele. Mano, ainda não morri. Eu tô do outro lado, do outro lado do trem ali. Tô ligado. Sai, é por que que me chamou de Rask? Caraca, olha o placar, mané. Atrás, atrás, atrás aqui. Alguém me dá cobertura aí, porra. Tô cobrando munição. Na moralzinha. Tu também não morre, Kili. Tu também morre. Tu também morre. Mano. Pô, o Fael tá invisível, cara. Que safado. Ai, ai. Ai, minha esposa. Não, mano. Ah, Maurício. Para, mano. Ah, o Gui Playzinho matou. Puta que pariu. Ai, meu Deus do céu. Geral fica ligado aí. Ninguém dá bobeira aí, não. Opa, o Gui Play já rodou. Ah, o Gui Play safado, cara. Meu Deus. Vai comigo também. Gui Playz me leva junto com ele. Toda vez que eu mato ele, caralho. Que porra é essa? Macumba? É, o Gui Playz é vida louca. Caralho, mulher que viola. Fantasma aqui, doido. Segura aí, segura aí. Ai, filha da mãe. Ah, pegou pelas costas. Filha da mãe. Quer saber? Vou jogar sério agora. Já era, porra. Caraca, fiz ali o palido. Agora que ele quer jogar sério. É, na hora que já falta um, o noco pra acabar, né? Doido, zoeira. Falta um tempo. Caralho. É, mano. Bagulho. Disse que eu liguei, mano. Nossa, levei, mano. Ai, eu disse, mano. Eu disse, mano. Eu disse, cara. Eu tô sumido, cara. Eu tô sumido. Tá de cara de vizinho, é por isso que eu não gosto. Tem que respeitar a regra do GTA. Ô, louco, louco. Cadê os caras daqui? Bora lá. Maurício, vai rodar. Mano, cadê os caras? Eles sumiram, todo mundo, cara. Na moral. Tu também sumiu, Maurício. Tô bem, tô entendendo. Cadê a turma, Maurício? Eu tô louco, tô te mandando. Toma, menino. Caralho, tô meio na boca, mano. Toma, de flash. Pô, a cara fica na minha frente, mano. Quer te mostrar? Ah, bota a menina na cabeça, filho. Corre, bag. Ai, caralho. Ai, safado. Consegui me matar ainda. Meu Deus, cara. Maurício, tô falando o nome do Guilherme. Toda hora eu só tô te matando muito. Pelo menos tô falando meu nome. Aí tu nunca fala. Eu tô bravo. Caralho, filha tá doido. Toma. Ah, Maurício, isso aí você vai. Toma, levei três. Ah, pega a pedaço de cor. Ô, eu vi o Beno me matando aqui. O que é essa? Vai aí, cara. Beno. Eu tô te avisando. Eu sou uma pessoa vingativa, Beno. Tá caindo tudo aqui na minha casa. Tá de fogo, mano. Eu sou uma pessoa vingativa, Beno. Logo te avisando. Olha, o gameplay ficou em choque e já saiu aqui. O gameplay ficou em choque. Eu sou uma pessoa vingativa, assim, Alvino. Só que eu não falo o que eu faço. Eu faço e depois eu falo o que eu fiz. Sacou? Tipo assim, ó. Eu uso o hype. Isso aqui, ó. Ai, filha da mãe, Maurício. Filha da mãe. Olha, o Guilherme já aprovou já a minha vingança. Falta só o Beno. Matei o Beno, acho que o Fael saiu. Fael ficou em choque. Saiu também. Caraca, ele era da equipe de volta. Nossa, tem eu e o Beno na minha equipe, mano. Tá perdido, mano. O Beno já tá adiantindo a derrota. Mano, só tá eu e o Beno na minha equipe. Senhor Beno. Toma, na boca. Na be... Na beijo do sujo. Sai! Aí, Maurício, na tua direita aí. Ai, safado. Mano, eu errei a facada. Cara, olha a bonita que eu fiz, velho. Eu mirei na porcaria da pareda. Mano, que safado. Eu errei a facada bem na hora que o cara virou de frente pra mim. Puta que pariu, cara. É, Maurício, tá dizendo que é fácil? É, eu te matei uma vez na faca. É, né? Porque eu tava desconcentrado. Olha, meu personagem ficou preso aqui, mano. Que porra é essa? Opa, peguei uma coisinha. Peguei uma coisinha. Ah, sai daqui, personagem. Você burro, cara. Na moral. Pronto, sai daqui, caralho. Você é burro, cara? Na moral. Minha vez, o personagem é muito besta, cara. Porra, que personagem burro. Sai na boca. Ai, caralho. Sai junto. Eu quero achar o senhor Venom, mano. Ele é o papo. Ele tava aqui com a gente. Mas, Maurício, na sessão pública eu vou falar que nem tu. Se for pra se matar, vai pra sessão por convite. Mano, só quero achar o Venom, hein? Ah, safado. Mas você é só um privado. Pô, você entra na minha frente? Não. Ô, Maurício. Você é vazado ou não? Isso é rapelma. Ô, Maurício. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. O Venom esfriou, mano. Hoje não, papo. O Venom... Quase, Venom. Vai pra lista. Quase. Ah, foi quase. Hoje não. Hoje não. Ai, caralho. Quem ficou em primeiro foi o Zébid? Foi o Kaique? Não, foi louco. Ô, louco, gente. Só matou três, caralho. Primeiro foi o Tô 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 bom.